Agora, um assunto que está interligado, né, e que também é muito comentado atualmente. Leixões. Fla Leixões. O BAP, se for eleito, também será presidente do Fla Leixões? Jamais. Eu acho que isso é uma solução à busca de um problema. E a gente faz piada com portugueses, né, João? Quer dizer, nós vamos comprar um clube na segunda divisão de Portugal, porque a gente não tem encrenca suficiente aqui. Nós estamos planejando bem o nosso elenco, nós estamos muito bem esportivamente, fomos muito bem em 23, construir um estádio nos próximos anos é fácil. Então, eu entendo que nós estamos brincando de colocar muitos atributos no prato da gente, muita comida para a gente digerir nos próximos anos. É melhor a gente ter foco e energia naquilo que é fundamental, nas obrigações que nós assumimos há pouco, como construir um estádio em quatro anos e meio, e sermos hegemônicos, não só no futebol, como em outros esportes. Eu entendo que isso é suficiente. Não faz nenhum sentido a gente comprar um clube em Portugal, muito menos da segunda divisão. Perfeitamente. Mas é algo que pode você receber como herança, digamos, né? Se o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar, eu tenho certeza que não vai ser aprovado. Então você tem essa convicção, que isso não passa pelo Conselho. Eu tenho convicção que não passa pelo Conselho, por mais que haja interessados e que isso seja empacotado. Ah, mas não custa nada. João, não existe nada de graça no mundo. Nós vamos ter que tomar conta, nós vamos ter que gerir, vamos ter que prestar atenção, vamos ter que botar profissionais lá. Tá certo? Pra quê? Pra tomar conta de um clube de segunda divisão em Portugal. Olha, de segunda, segunda e Flamengo, num caso ou na mesma sentença. Jamais.